Na última quinta-feira, a cidade foi pega desprevenida com uma chuva que causou muito transtorno para a população itaitubense. Os militares do sétimo GBM atenderam diversas ocorrências em vários bairros da cidade. Uma em especial aconteceu já no período da tarde. A estratégia foi traçada usando um bote salva-vidas para resgatar as vítimas. Devido à correnteza que já estava forte na via inundada, quatro pessoas adultas e um bebê recém-nascido que estava em uma residência na Travessa de Xermon, na 6ª Rua da Cidade Baixa, no bairro Perpétuo Socorro. Uma jovem com bebê de cola e três idosos receberam esse resgate com a equipe dos bombeiros. Era por volta de 15 horas quando esse resgate foi finalizado. A área continuou inundada, submersa. Várias pessoas tiveram perdas, como materiais, móveis danificados, automóveis, objetos e etc. Fora a preocupação com a proliferação de doenças. Essa foi uma das muitas ocorrências que nós tivemos hoje, em parte das fortes chuvas que iniciaram pela madrugada. Então hoje nós tivemos um recorde de ocorrências no nosso equipamento. Tive que acionar todos os militares que estavam de folga. Uma demanda altíssima. Também reuniu com o prefeito Amico e Macro e disponibilizou quatro viaturas. Então além de todo o nosso efetivo empenhado, toda a nossa frota, nós tivemos mais quatro veículos disponíveis. Então apesar da demanda alta, a gente conseguiu sim atender a população. Paralelamente ocorreu no desigualdamento interno lá no distrito de Itcuba. Estou aguardando ainda maiores informações. Posso repassar que não há vítimas, mas a demanda altíssima, apesar de tudo, nós conseguimos atender a população. Foi realmente uma chuva que ninguém estava esperando. Nunca tinha acontecido uma inundação dessa proporção na área. Já nesse ano de 2023, foi a maior. Dessa vez vai ficar marcada negativamente para a história. Nós temos a guarnição que está aí diariamente, mas o nosso efetivo de folga, quando acionado ele deve ir ao nosso equipamento. E tem militares aqui motivados, militares que amam a torção e com certeza nós conseguimos sim atender a população, atender todos os chamados que teve ao nosso equipamento. A CIDADE NO BRASIL